Bom dia para todos vocês minha gente No vídeo de hoje Eu vou acabar de Fazer a limpeza geral Do meu poço Que é para ficar só a água Para quando eu botar os outros peixes Não ter mais Nenhum peixinho para se reproduzir Aí peguei essa extensão aqui E botei ela daqui da minha casa Lá para o poço Aí vou botar uma bomba Porque as mangueiras que puxam por gravidade por cima Ela quando está com pouca água Ela entra e para Aí já parou o canto, parou a mangueira Aí só vou com pouca água Mas para tirar essa pouca água Agora tem que ser na bomba Botei essa extensão aqui Vou levar nessa pápula Vou cavar um buracozinho Para a água se acumular mais ali E vou colocar a bomba nesse canto E ligar para ela jogar água para fora Aí vou fazer isso agora E nesse mesmo vídeo também Eu quero fazer um comedor Para os peixes que eu coloquei Lá do poço grande Para a gaiola que eu fiz Que eu botei na lagoa Aí tem 880 peixes lá nessa gaiola Aí quero fazer um círculo assim Botar uma telazinha Fazer um jeito para a ração Que eu jogar dentro Não sair para fora Porque senão é prejuízo Para mim Tem que deixar Para não ter perda de ração Uma ração presa Para os peixes comer Ali dentro E vou botar também uma encanação Para correr água dentro Fazendo cachoeira Hoje eu vou mostrando tudo a vocês Isso aí no vídeo Vai ter muita coisa para mostrar Porque é muito trabalho É muito trabalho Não é, amor? É Vou entrar aqui E vou descargar um buraquinho aqui Que é a parte mais funda Essa daqui Aí vou colocar a bomba ali Dentro dessa caixa de isopor aqui Ela tem uns buracos aqui por embaixo Que é para passar a válvula E a água não secou muito não, não foi? Foi Tem muita água ainda É Mas agora com a bombinha puxa É E o cano, vou botar onde? O cano, a bombinha Aqui tem o pão e aqui Lega o cano O cano esse já vem pra lá Já tem a mangueira Tem? Eu vou pegar ela Fazer buraco aqui Eita, morra, caiu aqui na lama agora mesmo, não é? Vou botar essa caixa dentro Vou botar essa caixa dentro Vou botar essa caixa dentro Eita, morra, caiu aqui Eita, morra, caiu aqui Vou botar essa caixa dentro O que nem? Rentamos assim Agora eu vou colocar a bomba já deixei ali tudo no jeito pronto, ali já está no jeito eu vou pegar agora a mangueira vou botar aquele cano ali e botar para lá é só colocar a água para tirar o ar e ligar as tensões lá em cima vou deixar logo ligado aqui depois eu venho antes de ligar eu quero botar um pauzinho aqui meu amor, mas não ligue logo não a energia não, não vou ligar agora não só vou ligar quando estiver tudo organizado e depois que botar a água e tudo aqui não tem energia não não está ligado lá em casa cuidado, esse negócio de uma humilde é uma de energia energia e ninguém se brinca esse engancha o fio só para o fio não ficar adentado o refino está desisolado não, não é? hum aquele filho está desisolado não, não é? está mesmo agora é só botar a mangueira e botar a água e ligar a bomba daqui a pouco a gente mostra mais olha aí meu gente já liguei a bomba já está puxando ali aqui a água chegando aqui o meu filho é um jato d'água já está indo baixo aqui ela já vai destinar aí para o posto de mim pronto, daqui a pouco aí ele seca todo depois dele seco aí eu faço a limpezazinha cata algum coixinho, se tiver algum coixinho grandinho eu boto no balde e levo para a lagoa e as candombinhas pequenininhas elas acho que elas saem pelo cano que é umas bem pequenininhas, que nem as muriçocas pequenas aí eu quero deixar limpinha toda limpinha para poder botar a água de novo, encher vou limpar aquele mato ali, vou chamar a bela, limpar aquele mato que está muito dentro d'água deixar só no pé da arrebenceira para ficar mais limpinha fazer uma limpeza em volta vou botar para encher para colocar o peixe de novo aqui o peixe que eu comprei lá em propieta tem 4 mil peixes ali dentro do poçozinho e eu estou de para trazer isso para cá porque lá está muito emprestado para eles eu vou ver se eu consigo fazer a limpeza hoje para já começar a botar água, ainda hoje secou, já começa a encher para nesses 3 ou 4 dias, quando já tiver água já ir começando a botar no peixe se Deus quiser, vai dar tudo certo olha minha gente, mandei comprar essa tela aqui aí eu vou tirar umas tiras, assim para botar no arco para a ração não sair quando eu jogar, ficar no meio mas isso aqui não dá para entender direitinho não mas eu vou juntando as peças e vou fazendo e vocês vão entendendo vou fazer passo a passo para ficar bem esclarecido como é que vai ser o comedor dos peixes vou tirar umas 4 tiras dessas que é para dar para rodear o comedor olha aqui minha gente, como está ficando fiz o arco de mangueira já aqui vai ser o comedor, aqui é onde eu vou jogar a ração dentro lá no poço aí eu estou botando esse abanhado aqui com essa tela poeirinha aqui vou passar um arame para fazer peso para ficar assim, esticadinha lá dentro da água quando eu costurar a parte de cima eu passo uns arame aqui por baixo para fazer peso para ficar dentro da água assim aí quando eu jogo a ração aqui, a ração não sai para fora porque essa tela aqui não passa a ração aí estou fazendo ele bem grande assim com o comedor que é para poder jogar a ração toda e ter espaço bem para os peixes pegarem a ração olha aqui minha gente, estou terminando agora mesmo pega lá nego, para levantar para... deixa eu ver com esses pesos desses arames que eu botei embaixo olha como ficou bom, né? quando ele levanta lá dentro da água, ele vai ficar todo assim baixinho, porque aqui tem o peso desse arame aqui sustento, e aqui a mangueira boia aí vai ficar essa parida aqui de tela que é para a ração, quando eu jogo a ração aqui dentro ela não sair para fora por isso queimei isso aqui, já está pronto agora só falta levar lá para botar lá dentro daqui a pouco eu vou fazer isso está muito quente agora, deixa eu esfriar mais um pouquinho já fiz o comedor, terminei, está ali joguei dentro d'água agora eu vou pegar com esse barco e botar dentro lá do da gaiola lá de peixe, para poder dar ração hoje eu criei ração, mas a ração ela sai para fora pega um peixe, outro ela sai aí com esse comedor já é para isso, para ela não sair a ração esse aqui é o comedor? é vamos aganchar aí, o cirúrgão bem velho acho que ficou do mesmo tamanho agora também aparecendo, viu? é grande é grande eu coloquei um chumbo também assim, olha esse chumbo para fazer peso, até ela descer para baixo ficou na medida, foi? foi, estou fazendo o tamanho, foi? foi eu vou eu estava pensando assim, porque essa mangueira é baixa assim a ração também pode passar por cima quando o peixe dá as barroadas que fica baixinho, aí eu peguei e amarrei uns nádios, para levantar ela aqui um pouquinho levantar ela aqui uns 15 centímetros, aí amarro aqui aí já botei um nádio para todo o canto, só para aí, amarrar aqui a tela é larga, a tela tem uns 30 centímetros, aí botei uns 10 aqui para cima e sobra uns para baixo olha aí minha gente, como ficou arretado aqui o comedor levantei, amarrando aqui no vergalhão, aí deixei tudo altinho assim, porque a ração nem passa por cima e nem por baixo, ele tem uns 30 centímetros de profundidade aí até, aí fica protegido, a gente pega a ração, não tem perda, não sai para fora e também a água que vinha lá do, que vem lá do sítio chiqueiro, que é essa daqui que agora o riacho está correndo, aí está boa, está forte, aí eu encanei para aqui porque aqui também dá oxigênio aos peixes que estão aqui, já tem o oxigênio da lagoa mas é pouco, para uma criação em gaiola, aí tem que ter uma água correndo dentro aí essa vem de gravidade, aqui não estou gastando energia nem nada para ter essa água aqui e ela que cai aqui dentro, fazendo essa cachoeira, gera oxigênio também aqui para os peixes agora é só botar a ração, agora já está pronto, aí vou em casa, pego a ração e coloco aí é que eu botei os peixes ontem, aí eles ainda estão cirmados aí dentro, não vou pegar a ração direito agora não, mas quando eu tiver tudo mansinho e comendo bem direito, eu vou mostrar a vocês em outro vídeo, esse é o vídeo que eu estou apresentando a vocês, da limpeza do meu poço eu consegui limpar tudo agora, sequei e tirei toda a água com a bomba e limpei todinho, já está no jeito, agora é só botar a água para encher aí vou esperar que Deus mande a chuva, porque aumenta mais o nervo da lagoa e ela sangra está perto de sangrar já, assim que chover aí eu boto uma encanação grossa para lá no chão que me enche e por enquanto vai enchendo com a minação, que lá tem minação também, vai dando certo é esse o vídeo, espero que vocês todos gostem e até o próximo vídeo, se Deus quiser e um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal estou aqui com a Jayana, aqui assim que me grafite, né? é isso aí, tchau minha gente, fiquem com Deus, um abraço